Olá pessoal, muito bom dia, muito obrigado pela sua audiência, você que levanta todos os domingos cedinho para estar aqui acompanhando esse trabalho que a gente faz aqui no Domingão do Carlão, aqui pelas lentes do canal do Boi. Hoje vai ser um Domingão top de linha, vocês estão vendo aqui, obviamente a gente está gravando esse Domingão do Carlão aqui no evento Super Agro, aqui no norte do Paraná, aqui em Londrina. E aqui do meu lado agora a gente tem um craque, o Antônio Giulio Angeli. Olha só, eu caprichei para falar o nome dele, porque o nome dele é uma mistura de Giulio com Angeli, claro, italianíssimo. Tem uma história de vida extraordinária e é um pouquinho dessa história que você vai acompanhar a partir de agora aqui no nosso Domingão do Carlão. O Antônio ninguém te chama ou só sua mãe? A sua mãe te chamava de Antônio? Não, para a família Tony. Tony. Tony de Giulio Angeli. Tony de Giulio Angeli, olha só que nome chique demais da conta. Ô gente, deixa eu dar um recado paroquial antes de começar essa prosa aqui. mandar um abraço para o pessoal da Employer, a Employer que entende tudo de RH, está aqui no meu peito, que entende tudo, mandar um abraço para vocês. Muito obrigado pelo apoio de vocês de sempre aqui ao nosso Domingão do Carlão. E também mandar um abraço aqui para o pessoal da revista Agro Revenda, que está aqui na capa, inclusive a Sheila Albuquerque, a presidente do Agro Galaxy. E Agro Galaxy, a gente está falando em Super Agro, tem uma história que tem tudo a ver com esse moço que está aqui do meu lado. Ô Tony de Giulio Angeli, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, pela sua disposição, de vir contar um pouco da nossa história. E aqui no Fala Carlão, eu sempre falo que ninguém nasce empresário, dono de um monte de coisa, todo mundo tem história bonita para contar. E eu queria começar um pouquinho falando um pouquinho da sua história. Como é que... Porque vocês vão saber o seguinte, ele foi um dos fundadores aqui do Agro 100, que agora virou parte do Agro Galaxy. Então eu tenho uma história que cabe completamente nessa cobertura que nós estamos falando aqui. Mas nem sempre foi assim, né? A vida não... A gente não começa a vida lá de cima, né? A vida é diferente, não é? A vida é... O mundo é... O mundo é... Eu sempre falo que o mundo não é exatamente cor-de-rosa, o mundo é muito bom. Então, Deus, até nas dificuldades, nos ensina todos os dias. Me conta, você é de onde? Como é que você chegou até aqui? Primeiramente, obrigado por vocês... Fala Carlão, né? Fala... Fala... Fala Domingão do Carlão. É, fala Domingão do Carlão. Obrigado pela presença de vocês, tá? É um prazer recebê-los aqui e poder contar um pouco dessa história. Então, a gente vai contar um pouco, bem resumido, né, Carlão? Porque a história é longa, tá? Ah, mas aqui, olha, seguindo até meia hora de tempo aqui, dá pra contar essa história tranquilamente. Escuta, primeira coisa que eu vou perguntar é a seguinte, eu queria saber qual foi a herança cultural, educacional, quais são os valores, na verdade, que você traz de infância? O que que seu pai e sua mãe ensinou pra você desde cedo? Acho que isso é a primeira coisa que eu gosto de perguntar pras pessoas. Bom, eu acho que tudo que nós... Aonde nós chegamos, não devemos muito a nossa família, né? Meu pai e minha mãe, eles são paulistas, meu nono é italiano, vieram pro Brasil como imigrantes e minha família veio pro norte do Paraná em 1956. E os valores de família eram o trabalho, a educação, como que se criava os filhos com todo o conceito, com a regra familiar, né? E o respeito pai e mãe, isso é uma coisa fantástica e nos ensinava a trabalhar pra você conquistar alguma coisa. Nada você tinha que ter de ninguém, mas você tinha que fazer com as próprias mãos, né? Aquilo que você tinha que alcançar o objetivo, trabalhar, estudar à noite, trabalhar disso da noite, então foi meio que uma época pegada, né? E aí trabalhando na roça ainda, eu trabalhei, eu sou um cara que eu fui pra enxada, fui colher café, só não prendi panar café, viu? Ah, é? É, meu pai tentou ensinar, mas eu pegava aquela pereja que eu jogava pra cima e eu caía na cabeça. Muito legal. Acho que foi um dos motivos que ele mandou embora na roça, falou, ó, o negócio é o seguinte, a carpinha você sabe fazer, panhar café você sabe fazer. Agora, se você não souber banar, meu amigo, vai ter que procurar outra coisa. Eu procurei, aí eu procurei uma escola agrícola e fui estudar. Olha só, gente, isso é uma coincidência, eu gosto sempre de falar das coincidências que eu tenho meus entrevistados comigo, né? Porque eu quando eu tinha 14 anos, eu fui por, vamos dizer assim, até por uma questão de não ter muito outras opções, acabei indo fazer colégio agrícola. E foi um tempo muito bom, eu aprendi muita coisa, foi muito interessante isso. Que escola, né? Longe da família, aprendendo a tocar a vida sozinho, meio que com o termo nosso, se virando, lá não tinha papai, não tinha mamãe, e aí eram amigos, você ali fazia as suas amizades, a sua confiança e foco na escola. Então foi isso que ele trouxe pra nós, né? Uma formação agropecuária fantástica, né? Pra gente tocar a nossa, tocar a formação e ser um profissional exemplar depois, né? Você tinha quantos anos quando foi pro colégio agrícola? Eu, 17 anos. E você estudou até, como é que foi? Três anos de estudo? Na verdade, eu acabei ficando, foram três anos de estudo, e eu fiquei um ano que eu fiz o tiro de guerra, na cidade de Paraguaçu Paulista, no estado de São Paulo, então eu acabei ficando um ano a mais. Ah, entendi. Fiz o vestibular, você vê como é que é as coisas, né? Acabei fazendo o vestibular na faculdade de Paraguaçu Paulista de Agronomia, passei no vestibular e tal, mas era uma faculdade particular, então eu, a minha família, sou de família que eram pequenos produtores, meu pai tinha quatro alqueiras de terra, não tinha como manter uma faculdade de agronomia no particular, acabei voltando, fiquei um ano nessa faculdade de agronomia, e voltei por conta de que nós não tínhamos recursos pra manter a faculdade. E aí vim pra trabalhar numa cooperativa. Como é que é? Existe algum... Essa história tá bem resolvida na sua cabeça, porque você falou assim, pô, eu tinha um sonho, fazer universidade, você de repente tem que deixar aquele sonho, deixar aquela faculdade pra ir trabalhar. Mas você, como é que você, em vez de se lamentar, você foi trabalhar e falou, vamos que vamos, como é que foi a sua reação? Meu amigo, depois que eu me vi formado em técnico e agropecuária, a agronomia, ela era só mais um degrau da minha vida, eu tava feliz da vida, eu fui contratado por uma cooperativa, aqui do norte também, a cooperativa Camas, né, que foi o meu primeiro emprego, na verdade, aí fiquei três anos com o pessoal da Emater, conservação de solo, foi quando lançou, eu participei do programa de Microbacia do Norte do Paraná. Nós fomos, na verdade, líderes no Brasil do projeto de Microbacia, onde eu participei com o pessoal da Emater, com o Edson, com o consulter, com o engenheiro agrônomo Joaquim, aí nós tivemos todo esse projeto, começamos em Alvorada do Sul. Fiquei lá três anos, depois eu fui pra uma cooperativa, tive um convite pra trabalhar em Sertanópolis, na cooperativa Valcop, também como técnico agrícola. Como técnico, fiquei no campo quatro anos, e aí recebi um convite pra virar gerente. Aí nós estávamos coordenando a filial toda, com recebimento de soja, unidade de grão, venda de insumos, e lá nós ficamos 12 anos, nessa cooperativa. Ou seja, você tem uma experiência comercial daí, já muito grande nesses 12 anos, né? Não foi, tinha escola, bons professores, meus superiores, era uma hierarquia muito bacana, e o prazer dessa atividade era atender naquele momento, o Brasil tinha uma produção, comparado aos Estados Unidos, que era a maior produtor mundial de soja, o Brasil estava em segundo, terceiro, mas não crescia muito. A eliminação depois da GA de 75, quando acabou os cafésais, e o pessoal focou na soja, aí veio tecnologia. Nós tivemos o nosso Iapar, que contribuiu muito, a Embrapa, né? Ótimos pesquisadores, que nos apoiou no campo, então nós fomos crescendo. E aquilo, pra nós ver a cooperativa cada vez mais, fazer com que o seu, na época, o cooperado, era chamado de cooperado, né? Produzir mais, crescer, ter produtividade, e aquilo nos motivava. Então a gente trabalhava, e nós não tínhamos horário, moço. Aquilo ali, a gente entrava lá às 7 horas da manhã, saía às 10 da noite, final de semana, quando estava recebendo grãos, a gente ia lá na moega, ajudar a descarregar caminhão, porque nós tínhamos até uma competitividade entre os entrepostos da cooperativa, quer dizer, quem era o gerente, que ia mostrar o melhor número que o outro, né? Então aí a gente, ó, vamos trabalhar de final de semana aí, não tinha aquele negócio não, era pegado mesmo. Rapaz, que história bacana, né, gente? Uma história de muito... É uma história de muito trabalho, né? Na verdade, é o que a gente gosta de mostrar. Aqui eu falei pra você que esse programa é um programa que tem como principal objetivo inspirar outras pessoas, inspirar histórias de vida, histórias de sucesso, como a sua história, uma pessoa que saiu de um berço, digamos assim, bastante humilde, né? Humilde, correto, humilde, mas que conseguiu aí crescer e se transformar na vida. Escuta, da cooperativa, como é que foi sair da cooperativa? Essa foi uma decisão difícil, hein? Pois é, porque toda vez... A gente, quando está numa posição um pouco mais confortável, eu falo sempre, a gente está sentado num sofá bom, a gente... Não é muito comum a gente querer mudar, né? De forma nenhuma. Eu tinha férias... 30 dias de férias na cooperativa, né? Mesmo que não tirasse 30 dias, tirava 20 dias. E aí a gente... Já chegou um momento, por exemplo, que a gente estava querendo alçar algo maior. Então, nós idealizamos ter uma companhia própria e, para isso, eu me associei a três magníficas pessoas que foram meus sócios durante 25 anos, né? E são até hoje em alguns negócios. Nesse momento... E aí a gente falou o seguinte, gente, até hoje a gente produziu aqui na cooperativa, fez o que fez, participamos de construção de armazém, de silo. Já chegou a ordem de dar um passo a mais. Só que nesse momento... Carnão, cheguei em casa quando eu comentei com a minha esposa. Ela falou, não acredito que você saiu. Ó, deixa eu te falar. Eu estou fazendo umas contas aqui, mais ou menos. Eu imagino que isso aí vai ser mais ou menos quando você tinha lá para uns 30 anos, mais ou menos 31, 32 anos. É por aí, mais ou menos? Exatamente. 35 anos. É, né? É, foi o momento que nós tomamos a decisão de fundar a nossa empresa. E começamos por... Meu sócio Walter Fernando começou por Londrina. E eu e o Roger Bolsoni começamos por Sertanópolis. E aí foi dois anos doído, viu, moço? Agora me conta aqui para o pessoal entender o que era essa sociedade, o que motivou vocês. Quem era essa moçada aí? Porque eu imagino que era uma moçada. Todo mundo mais ou menos da mesma idade ou tinha alguém mais velho, mais novo? Não, muito próximo à idade nossa, né? Eles, o Walter e o Fernando, eles também foram colegas de trabalho na mesma cooperativa. Ah, entendi. Então, eles, primeiramente, eles saíram, fundaram uma companhia em Londrina, e numa sequência de seis meses, e aí nós, eu e o Roger, nos associamos. Foi uma sociedade de meia hora. Na verdade, a gente estava... Olha que coisa bacana. A gente tinha esse sonho de montar uma companhia e fomos procurar uma empresa multinacional do mercado que desenhou para nós, fez um mapa, falou, olha, a região de vocês vai ser aqui, vai ser do Rio até Londrina e aí, próximo ao estado de São Paulo, numa outra região. Falei, tá bom, a região, ok. Mas por que não depois de Londrina? Ah, não. Londrina, descendo para a Urtigueira, a gente já conversou com o Walter e o Fernando. Falei, então eles estão pegando uma distribuição, né, a mesma, da mesma companhia. Falei, tá bom. O cara falou, e vocês já pensaram na possibilidade de ser sócio? Alguém tem alguma coisa contra aí? Falei, de forma nenhuma. Vamos para Londrina, a gente vai sentar para conversar isso. No invés de fazer duas empresas, não, fazer uma. Uma só. Uma só. Aí chegamos em Londrina com os sócios, o Walter e o Fernando, meia hora de conversa, saímos quatro sócios. Viramos sócio em meia hora. Contou uns estoques de botina que tinha lá. Algumas coisinhas, adubo foliar. Foi rápido o negócio. E você vê, incrível, cara, assim, né. Eu tinha 12 anos de cooperativa. O que nós saímos lá foi esse Fusca aqui, que eu tinha, e um acerto de 20 mil reais, e vamos começar o negócio. E aí eu estava te dizendo, aos dois, primeiro ano, foi assim, de a gente parar para pensar no primeiro ano. Falei, cara, será que a gente vai continuar com isso? Ou vai parar? Porque o empreendedor, eu sou empreendedor há 35 anos, e o empreendedor, muitas vezes, é um grande solitário. Muitas vezes você fala assim, ninguém vê, mas a gente às vezes chora sozinho, né, porque a gente não tem colo, né. Você quer, você idealiza, encara a tempestade, você vai para o mundo, e muitas vezes você está sozinho, cara. E o momento da minha saída da empresa que eu trabalhava, cara, parece que faltou o chão. Falei, caí do caminhão, cara. Meu, a primeira semana é de não dormir de noite. Falei, o que eu fiz? Deixar um salário líquido e certo, né, para ir, para, na verdade, não era uma aventura. É para seguir o que nós idealizamos de sonho. Falei, eu vou construir uma empresa, só que a gente não imaginava que a gente ia crescer tanto. O nosso projeto era para uma empresa de duas a quatro lojas no máximo, né, e tocar a vida legal para todos, né, representar boas companhias, prestar um bom trabalho no agro, fazer crescer, trazer tecnologia, coisas novas e tal. Mas não foi bem assim, porque depois uma coisa puxa a outra, né, você vai ampliando a equipe, fornecedores começam a te enxergar melhor pelo teu trabalho, te procura, leva você para uma outra região que você nunca imaginava que você iria, né, fazer um empreendimento, e aí foi, a coisa foi andando e nós tivemos aí um crescimento fantástico. Dando um passo atrás, né, voltando para os dois do primeiro ano, foi difícil. Essa é a história que eu queria te contar. Então, eu deixo isso aí para os jovens, inclusive tem um do outro lado da câmera aí, ó, uma coisa é a seguinte, não existe, cara, não existe sorte. Ela pode existir de uma outra forma. O que existe é empenho, trabalho, dedicação, é aquilo que você, é a tua entrega, é aquilo que você faz além da normalidade. Isso tem um nome, aliás, eu quero mandar um abraço para a Beth Chagas, que é a presidente, a vice-presidente executiva lá da ASBRAN, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais, ela tem um nome, ela fala que isso aí é a milha extra, é você andar uma milha a mais, é fazer algo a mais, porque aí o resultado vem muito... Também, você vai imprimir uma velocidade para você e existe sacrifício de família, isso é uma coisa que a gente tem um sentimento muito grande, sabe, foram muitos aniversários dos meus filhos que eu perdi por conta de estar fazendo uma expansão, abrindo uma loja, e a gente num... o sábado a gente abria o dia todo, no domingo era até o meio-dia atendendo também, chegava lá em casa para meio-dia da tarde para acender a churrasquinha, fazer um churrasquinho, mas na segunda, seis e meia, sete horas da manhã, a gente estava na loja atendendo, então a gente tinha uma clientela muito exigente e a gente abraçou aquilo, se dedicou a essa atividade de fornecer produtos, insumos, tecnologia, semente, fertilizante, e a gente buscou o kit de melhor do mercado. Então, nesse tempo que nós ficamos, nesses 25 anos de companhia, a gente acredita ter feito um bom trabalho, porque isso reflete até hoje, encontro amigos aqui na feira, falam, cara, que saudade de vocês, hein? Quando você ia na minha roça lá, ver minha soja, e você molhava a camisa até o peito, né? Ia andar com a gente, ia com o teu fusquinho aqui, isso aqui é um ícone, é um marco do nosso trabalho. Pois é, eu queria até explicar para o pessoal aí que está acompanhando o nosso programa, até falar assim, ah, vocês precisam de, alguém tem que dar uma explicação por que que esse Domingão do Carlão, a gente está aqui sentado nesse Fusca. Ano 72, é isso? 72. Conta a história desse Fusca aqui, já para a gente já fazer um parênteses aqui nessa sua história. Esse Fusca foi o único, é o carro que eu tinha quando eu estava trabalhando na empresa anterior, a gente abriu o próprio negócio nosso. Então, como eu te falei, eu saí com o acerto da empresa e o Fusca. E o Fusca foi o caminhão nosso, de entrega. Então, eu tirava o banco da frente, botava as caixas na frente, banco de trás, hoje ele está bonitinho assim, mas ele não foi toda a vida bonito não. Hoje ele está bem zelado. Então, esse foi o primeiro caminhão, a caminhonete da empresa. Aí nós ficamos, durante esses dois primeiros, três primeiros anos, cara, como todo negócio é muito difícil, buscando cliente, fazendo venda e tal, e você não tinha um salário que te protegia, né? E aí, os primeiros dois anos, o fertilizante que a gente vendeu, que era sacaria de 50 quilos, viu? Cardão? Sim. O treino era leve não, viu? Esse negócio de saco de 50 quilos, Muitas vezes eu ajudei meu avô a carregar caminhão, meu avô comprava feijão da turma lá na região e vendia. Então, ele carregava caminhão, às vezes eu ajudava a carregar caminhão, aqui no ombrinho, aqui ó, assim ó, para carregar saco de 60 quilos de feijão. O meu sócio pegou uma bola de capotão, cortou ela, tirou a metade dela, aquele couro, e botou na cabeça que a gente descarregava esse começo nosso, que eu estou te contando, que foi muito difícil. Quer dizer que você foi chapa no começo? Eu fui chapa, porque o chapa custava, então cada carreira daquela era 300 reais para descarregar. 300 reais para descarregar, eu falei, ô, vamos nós mesmo, não estamos ganhando dinheiro com venda, vamos segurar esse dinheiro que nós fazíamos na cabeça, entendeu? Então os primeiros anos, o adubo que a gente vendia, fertilizante, aqui a gente fazia entrega dos químicos nesse carro, e os fertilizantes a gente fazia, nós mesmo fazíamos carga e descarga. Então foi assim que eu estou dizendo, esses dois primeiros anos, cara, e é exemplo para essa meninada, pesada nova, tá, e eu, muitas vezes eu até comentei isso assim, cara, eu agradeço a Deus pelo meu pai não ter me dado grandes heranças, sabe? Eu acho que isso moldou o seu caráter. Exatamente, o jeito de fazer, a forma de fazer, talvez eu não teria conhecido coisas que eu fiz para poder empregar pessoas, desenvolver, levar a minha empresa, atender meus clientes, porque o que a gente colocou na frente? Atendimento ao nosso cliente. A satisfação, a boa noite nossa de sono, era quando o meu cliente chegava lá, estou satisfeito com aquilo que você trouxe para mim de novidade. Aquilo para, rapaz, aquilo para nós. É mais importante que dinheiro, já está louco de ir, meu dinheiro ficou muito do lado sobre isso aí. Por isso que o nosso crescimento, ele foi assim, de uma forma, não vou dizer rápida, sabe? Mas ele foi consistente. Ele foi um crescimento baseado em pilares. Primeiro foi o nosso cliente, a satisfação do nosso cliente era nossa. E isso aí nos levou, nos moldou, fez com que todo mundo, primeiro negócio, voltava a fazer o segundo, terceiro, quarto, quinto, e a gama de clientes foi crescendo, isso foi durante 17 anos, foi onde a gente fez um corte na empresa, depois fizemos um negócio com fundo e tal, nós chegamos a 600 funcionários. É bastante, né rapaz? Escuta, o nome é Agro 100, sempre foi Agro 100, como é que é? Sempre foi Agro 100, Agro 100, Agro 100% qualidade, Agro 100% confiança, Agro 100% atendimento. Ah, maravilha rapaz, que delícia. Escuta, é, então o Agro 100% eram quatro sócios? Cinco sócios. Cinco sócios. É, os sócios fundadores foram quatro sócios, o Walter, Fernando, o Gil e o Angeli, o Roger, e depois nós tínhamos um agrônomo, que era o Carlos, que veio para a sociedade também, então ficou, ficou o quinto sócio. Que delícia, rapaz, que história bonita, de que ano a que ano, como é que foi essa história? 1997, nós fechamos o negócio com o fundo em 2017, foram 20 anos, foram 20 anos dessa sociedade, de cinco sócios. Agora, deixa eu te falar, uma vez um amigo meu me contou, a gente está falando aqui do, aliás, eu posso falar o nome, porque é amigo meu, o Saavedra, que é um empresário lá da Bolívia, e o Saavedra, na verdade era um banqueiro, ele foi banqueiro, e uma vez, o Santander chegou para ele, ele conta essa história, chegou para ele e disse assim, eu quero comprar o seu banco, aí ele falou, e eu me lembro a frase, ele falou, o banco é como um erro para mim, e os erros não se vendem, mas aí falaram para ele, o tanto de dinheiro, e ele falou, bueno, se vende, então é o seguinte, como é que é, você construir, uma história dessas, e aí chegar no momento, como é que é a decisão, de vender, a decisão de sair do negócio, ou de pelo menos, digamos assim, no caso de vocês, sair do controle, da companhia, sair do controle, foi a parte mais difícil, é, a decisão de vender, não vou dizer, que ela foi fácil, mas o, o motivo foi, nós chegamos num, num momento, e num, e num tamanho de crescimento, que, as, as empresas, nos Estados Unidos, elas, cresceram muito, para você ter ideia, há 25 anos atrás, eram, acima de 100 empresas, do nosso, do nosso ramo, nos Estados Unidos, eles acabaram, virando 12, grandes empresas, então a gente, tinha que crescer, na verdade, a gente, na nossa visão, a gente não estava vendendo, a empresa, a gente, estava trazendo, um fundo de investimento, que era o Acapital, para que, nos ajudasse a crescer, o tamanho que a gente, precisava alcançar, entendi, então para você ter ideia, estavam simplesmente, trazendo um sócio, com um pouco mais de recurso, sócio com, com a guaiaca cheia, sócio com a guaiaca, até a tampa, bufada, e isso, na verdade, eles ficaram, a gente, durante, quando a gente, não saiu do negócio, quando nós, nos associamos, a gente tinha 23 filiais, para você ter ideia, que nós fizemos, nesses 20 anos, a gente abriu, mais de uma filial por ano, mas no nosso ritmo, da nossa forma, e a demanda, do fornecedor, grandes players, do mercado, como posso falar aqui, como Monsanto, como Basf, como Bayer, todas que estão aqui, nesse evento, do Super Agro, evento maravilhoso, eles, nos ofertavam, grandes regiões, e fora do nosso, vou falar aqui, do norte do Paraná, do sul do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, os caras queriam ir para Rondônia, como é que nós vamos, cara, com que, com que, com que caminhão, que nós vamos, então, esses caras, foram que fizeram isso, para nós, sabe, então, trouxeram essa solução, gestão, governança, porque nós, era muito de fazer negócio, e a gente investia muito, na parte comercial, viu, Gardão, mas, na administrativa, a gente não era de investir demais, não, então, o pessoal trouxe governança, para nós, né, foi um momento, assim, que nós, passamos a entender, né, todo, todo o processo do mercado, e o pessoal, veio fazer esse investimento, três anos depois, eles estavam com, 90, 90 filiais, tínhamos que fazer ou não, e a ideia do firro, né, do meu filho, ela ficou junto, né, com esse processo de crescimento, e nos confortou, eu fiquei dois anos, como diretor de expansão, fiz algumas expansões, aquisições de companhia, duas companhias, que a gente adquiriu, uma no estado de São Paulo, a Agro Ferrari, a Boa Vista, Mato Grosso do Sul, isso foi o que fiz, porque ficou comigo essa área, de expansão, e de aquisição de empresa, fazer o M&A, né, e depois, aí depois, isso aí, perdeu o sentido, começou a vir essa apiazada nova, aí, né, mochilinha nas costas, executivo da, da Faria Leimer, né, da Faria Lima, aí, aí, eu falei, bom, então agora é hora, gente, da gente, a gente tocar a nossa vida, na parte particular, continuar como acionista, mas não estar no dia a dia, e foi aonde nós, para não parar, para ficar em casa também, aí nós fizemos investimento, aqui na planta fértil, que você está vendo aqui, né, somos distribuidor hoje, da Vence Tudo, estamos com a Provisador KS, temos caminhões, maquinários usados aqui, e o Gilmar, que era, que é um dos meus sócios, era um, era um funcionário nosso, na parte de vendas, ele montou a empresinha, falou, você não quer virar investidor? Então eu fiz o que o Aqua fez comigo, vira investidor dele, e estou investindo a empresa, na planta fértil. Maravilha, olha que história bonita, né gente, eu estou achando que o nosso tempo, você falou, você viu que você queria fazer um programa, ele falou assim, vamos fazer um programa de 15 minutos, só, você viu que, você viu que, o tempo passou, e a gente nem viu aqui, porque é uma conversa, para lá de boa, para lá de boa mesmo, e, e o mais legal de estudo, sabe o que que é, é saber que você, valoriza demais, as suas raízes, eu falo assim, sempre que eu falo de raiz, eu gosto de dar minha mão, para você passar a mão aqui, ó, e, 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 aqui, 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 tem calo, de quem já fez cerca, de quem sabe o que, de quem sabe o que é uma cavadeira, de quem já manhou feijão, pois é, exatamente, então, é, eu, eu adorei você, porque você não perdeu, é, muito ao contrário, você valoriza suas raízes, eu acho que, a simbologia desse fusca aqui, é muito grande, então, eu queria te parabenizar, e, 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 e te pedir para você, continuar sendo esse caboclo, é, humilde, esse caboclo que não esquece as raízes, me fala um pouquinho, escuta, afinal de contas, você tem, a família, quantos filhos, como é que é a história aí? Eu tenho, opa, sou casado, pô, 35, anos, quantos, quantos, quantos filhos? Tenho três filhos, três filhos, é, e essa turma está estudando? O Ronan está comigo, ele esteve no Gálix durante 18 anos, e agora ele saiu, vai estar também tocando com a gente, os negócios da família, tem, minha filha é advogada, estamos todo mundo envolvido também no agro, a gente tem as fazendas do grupo, né, sim, então a gente tem o escritório nosso, e a esposa também, minha esposa é advogada, está junto também, na parte administrativa, ou seja, está todo mundo, está todo tocando junto. Meu amigo não tem outro jeito, né, quer tocar negócio, tem que fazer assim, né. Maravilha. Querido, muito obrigado, eu sei que o nosso tempo está esgotando, chegando no finalzinho, eu queria te agradecer muito, imensamente, que isso é o, a sua disposição de falar conosco, muito obrigado, tenho certeza, que essa história é uma história inspiradora, e uma hora dessas, nós continuamos falando dos próximos momentos aí. Tão inspiradora, Carlão, que pela, desde que nós fundamos a Agrocem, a gente colocou, eu acredito que mais de 500 grandes profissionais no mercado, a gente olhava num jovem, numa pessoa, via talento, trazia para a Agrocem, e dali ele já virou diretor, gerente, proprietário, dono de loja, concorrente, né, então assim, e o que nos move é isso, é poder empreender, e deixar isso como exemplo, para toda essa juventude que está por aí. Esse foi o Antônio Juliandli, que falou aqui no Domingão do Carlão, e olha, eu convido vocês para acompanhar todo o nosso trabalho, nas redes sociais, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, eu vejo todo mundo, domingo que vem. Valeu gente, fui! Obrigado gente, um grande abraço para todos.